Desde Abraão, pai da fé, passando por Isaac, por Jacob, que lutou com Deus, e por José, que sonhou com os sonhos de Deus. Até Moisés, que libertou o povo do Egito, e assim se formou a nação de Israel. E há tantos outros heróis da fé que se passaram, Elias, Eliseu, Davi, Salomão, Jó, Jeremias, Daniel, enfim, a voz de Deus, e colocou por intermédio com o profeta Isaías. A quem viarei? Quem irá com nós? Então, a salvação veio através de Jesus, e ele disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Porém, ele também disse que a seara é grande e poucos os trabalhadores. Como famosos são os médicos que anunciam as boas novas, disse Paulo. Se você quer entender o plano de salvação, o índice de Jesus, se eu não sei feio, aprender a amar o próximo como a si mesmo. Conhecer a Deus, e prosseguir em conhecê-lo. Então, a escola bíblica dominicada é um ótimo caminho para crescer. Na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Escola bíblica dominical. Ensinos que nos mostram o caminho da verdade e a importância de se conhecer a palavra de Deus. Ei, acorda! Precisamos ir para a escola dominical, acorda! Não, você vai se atrasar, precisamos ir, vamos! As pessoas hoje em dia não estão ouvindo mais a escola dominical. A escola não vou, agora está aprendendo a palavra de Deus. Oi, filha, eu estou no salto simples, fazendo o cabelo, fazendo as minhas filhas para ficar bem e quente tudo à noite. Ei, você não vai para a escola dominical? Precisamos ir, vamos! Precisamos aprender da palavra de Deus, vamos lá, vamos! Ei, vamos para a escola dominical hoje? Chame seus amigos, vamos aprender da Bíblia, vamos! Então, galera, vocês estão indo para a bola. Chame seus amigos, vamos! Eu posso ficar sábio e até ficar sozinha. Pimba depois, vamos aprender a palavra de Deus. Ó, e a cabeça não é quem sabe. Eu, você, estou no salto. Você já sabe? Sério. Eu sei que José foi indústico pela valerina. Foi Jonas, Dona Maria! Foi sim! Ó, mas eu também sei que Moisés e os animais discutiam a falar. Foi Noé! Ai, só tem nada! Faz sempre que você não vai para a escola dominical, hein? Ó, mas eu sei. Eu fico aqui no Senhor, só como um monte desse ano. E embaixo, os seus braços descansarão. Fala aí, só tem certeza! Fala, né? Dona Maria, quando que vai para a escola dominical? Vamos lá, foi! Valente! Na culpa, vai ter o palá de seu. Ei, vamos para a escola dominical hoje? Não, você fica para a escola dominical hoje? Vamos, descansa depois! Não, não vai ter a palavra de Deus! Vamos lá, vai ter tudo que nós vamos lançar! Vamos, que leve! Olha, Deus! Hoje é comigo! Cheio de bebê! Olha que posição maravilhosa! Que trimestre amessoável, hein? Eu estou porreco a mão atrasada. Espera aí! Estou esquecendo de alguma coisa. Vívia! Oi, mas o meu é só, o que me dá? Eu sim, minha amiga querida, e vou te levar comigo. Ah, tem que ir alguém para me levar. Vamos? Se eu não posso, tudo bem? Vamos para a BD hoje? Eu vou te dar essa beleza. Não, vamos para a BD, a gente vai ver isso. Não é beleza, mas a mulher que tem a BD, você vai anunciar. Vamos te me dar essa beleza? Maria Maria, bom dia. Vamos para a BD hoje, tudo bem? Não posso, a gente tem a casa toda só aqui. Vamos para a BD, Jesus, eu vou pedir a gente que está cansado, sobrecarregado, e eu não queria isso. Vamos para a BD, a verdade de Jesus? Não, não sei. E você, você também, vamos para a BD hoje? Não, não vamos para a BD hoje, também, não vamos para a BD. Não, vamos para a BD, a BD, buscar de minha mente, o rei de Deus, eu sou de Cristo. E as demais coisas que você não apresentava, vamos para a BD? E você, rapaz, você tem uma BD hoje? Então, não vamos para a BD, o rei de Deus, eu sou de Cristo. Não, não vamos para a BD. Ora, meu, aleluia! A escola bíblica dominical, ela é importante porque nos ensina sobre o amor a Deus e a sua palavra. A escola bíblica dominical, três créditos e conhecimentos que não são as coisas. Porque a igreja se convidou de forma racional, comunitária e intelectual, através dos estudos sistemáticos da palavra de Deus. O ensino da moda da vida, ela proporciona a elevação do livro da maturidade da nossa reunião local. A escola bíblica dominical é o ensino de educação de amigos e de familiares. A escola bíblica dominical é importante porque nos fortalece. Promovendo o entrelançamento dos relacionamentos familiares. Porque os estudos sistemáticos da palavra de Deus não despertam a moda da santidade. É importante porque é uma fonte de ajudamento e despertamento que prova alegria. O que é um desejo e despertamento que o ensino da palavra de Deus. A fé no ensino, saudades da santificação. O Deus está sabedoria na força.